Homem é preso em Goiânia e acusado de torturar a mulher. Mas o caso teve início há mais de 20 anos. Só que na última vez o suspeito passou a madrugada violentando a companheira, que teve a cabeça raspada, foi espancada, esfaqueada e estuprada com um pedaço de madeira. A polícia militar teve dificuldades para acessar a casa da família. Mãe e filhos eram mantidos atrás das grades. O pai não estava, tinha levado a mulher em uma lan house para que o funcionário fizesse uma vistoria no aparelho dela em busca de uma possível traição que só existia na imaginação dele. Vítima e acusado são casados há 24 anos. Segundo relatos de pessoas próximas ao casal, as agressões eram frequentes e aconteciam desde o início do relacionamento. A mulher nunca teve coragem de denunciar. E nos últimos anos, tudo se tornou ainda mais grave, cruel e covarde. Segundo informações da polícia militar, durante toda a madrugada ela foi violentada, espancada, esfaqueada. A mulher teve os cabelos raspados e foi estuprada com um pedaço de pau. Foi muita tortura. Então, assim, como policial, eu me emocionei, me coloquei no lugar dela como mulher, mas a história dela foi muito triste. O Anderson Fernandes Simplício, de 45 anos, foi preso em flagrante. Com ele foi apreendido uma arma caseira e 37 munições. A companheira, que está fragilizada fisicamente e emocionalmente, precisa de ajuda. Casas que acolhem mulheres vítimas de violência não aceitam a família, porque os filhos já são adolescentes. A mulher está na casa de uma das filhas que já é casada.